Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, esse aqui é mais um daqueles vídeos que eu adoro produzir e trazer pra vocês, que é vídeo informativo, né? Pra manter sempre você antenado e informado quando tem algum jogo original de graça. E nessa semana não temos apenas um, e sim dois jogos aí originais de forma gratuita, né? Um deles, então, é o game Metro, né? E o outro é o For The King, um game também bem interessante que eu recomendo. Ele já foi dado aí de forma gratuita aqui pela Epic Games, mas novamente aí está na lista pra ser resgatado. Mas se você ainda não pegou o Metro, principalmente nessa versão aqui, né? Que é o Last Light Redux, eu recomendo que você adquira porque é um ótimo jogo, tá? Então, são dois jogos essa semana, a Epic Games está oferecendo a você de forma gratuita. E é muito fácil pra você adquirir, né? Basta você ter um cadastro aqui na Epic Games e resgatar o seu jogo. Pra lembrar que jogos da Epic Games que são ofertados toda semana, nessa semana aqui nós temos então dois jogos, tá? Dois jogos nessa semana. Aí você vai perguntar, Rubens, quais são os jogos dessa semana? Muito bem, tá aí no bannerzinho aí, os dois jogos que estão sendo distribuídos nessa semana, que se iniciaram no dia 4 de fevereiro de 2021, tá? E pra você resgatar esses jogos é muito simples. Basta você ter um cadastro aqui na Epic Games, tá? Se você não tiver, basta criar um na hora, é rapidão, beleza? Coloca o seu e-mail aí, autentica a opção de autenticação em dois fatores e pronto, cara. Você já tem uma conta ativa na Epic Games pra você pegar e resgatar aí os seus joguinhos. Um ponto importante, você tem que resgatar os jogos no período que ele está sendo distribuído de forma gratuita. No nosso caso aqui, vai ser distribuído até o dia 11 de fevereiro de 2021. Então, você tem que adquirir os jogos até o dia 11 de fevereiro. Caso contrário, você irá comprar os jogos porque eles deixarão de se transformar, de se tornar então em jogos gratuitos e passarão ali a ser comercializados, tá? Porém, se você resgatar o jogo até o dia 11 de fevereiro, o jogo é seu pra sempre. É o jogo full, completasso pra você. Então, você tem os dois jogos aqui disponíveis. Lembrando que o For The King, ele já foi dado de forma antecipada aí pela Epic Games, tá? E lembrando também que a Epic Games é jogos pra PC, tá? Então, se você ainda não tem esse jogo na sua biblioteca, o For The King, basta clicar na opção aqui, adquirir. Veja que o meu aqui embaixo está adquirido, porque eu já tenho o jogo vinculado à minha biblioteca, tá? Porém, o Metro eu não tenho nessa versão, que é a versão Last Light Redux. Eu não tenho essa versão aqui na minha conta, tá? Então, o que eu vou fazer é simplesmente vou clicar em Obter. Vou esperar carregar o pedido, beleza? Por favor, se você quiser dar uma força enorme aqui pro canal, coloca a minha conta, tá? Que é Rubens e Ama PC. Opa, PC, dessa forma aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, você ajuda demais o canal e mostra pra Epic que meu canal tem alguma relevância, tá? Então, se você for adquirir esse jogo aqui, mesmo ele sendo um jogo gratuito, coloque aí Rubens e Ama PC aqui na tag de criador, tá? Veja que o jogo está completamente de graça, tá? Se trata aqui do Metro. Basta clicar aqui embaixo em fazer um pedido, esperar carregar e pronto, tá? A partir de agora, o jogo já está vinculado à sua conta. E aqui vai mostrar pra você agora que você está... E tem o jogo está adquirido aí de forma correta, né? Se mostrou pra você adquirido aqui, é sinal que você tem o jogo vinculado à sua conta. Basta você fazer o download aí do launch da Epic Games, instalar no seu PC e basicamente ter o jogo aí à sua disposição pra instalar e excluir a hora que você quiser. Mas lembre-se, os dois joguinhos aqui só estão disponíveis até o dia 11 de fevereiro de 2021. Então, adquira já, tá? Lembra que eu falei na semana passada que não adiantava a gente criar a expectativa que a Epic Games sempre trocava ou adicionava jogos em última hora? Tá aí uma prova que isso realmente aconteceu, né? Só mostrava o game For The King, mas agora foi adicionado o Game Metro. Então, devemos sempre esperar pra poder falar algo sobre o próximo jogo. A não ser que seja um jogo muito hypado. Quando é um jogo muito hypado, a gente tem que sim criar a expectativa em cima, tá? Caso contrário, tá aí. Bom, adquira não só o Game Metro, mas também o For The King, os dois jogos gratuitos da semana da Epic Games que ficarão disponíveis pra resgate até o dia 11 de fevereiro de 2021. Então, não fica de bobeira. Clica no link que está aqui embaixo e adquira aí os dois jogos que estão disponíveis pra resgate, tá? Fazendo isso, já era, cara. O joguinho é seu pra sempre e você poderá adquirir esses dois jogos e vincular o seu perfil, valorizar a sua continha aqui na Epic Games. Não vale sempre deixar isso aqui em destaque. Às vezes eu fico falando isso aqui de forma repetitiva, mas Epic Games é jogos pra PC. Por hora ainda, os jogos da Epic Games não podem ser jogados em consoles, tá? Então, mesmo que você não tenha o PC, você pode adquirir os dois jogos gratuitos da semana clicando no link aqui embaixo na descrição e pegando e resgatando através do seu celular, tá bom? Você não precisa de nenhuma ativação ou vincular algum cartão de crédito pra isso. Basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição e adquirir não só o Metro, mas também o Fortnite King, que é o game que está disponível pra resgate até o dia 11 de fevereiro, tá? Vale lembrar, nessa semana nós não temos apenas um jogo, mas sim dois jogos disponíveis pra resgate, tá? E esses dois jogos disponíveis ficarão até o dia 11 de fevereiro, então não fica de bobeira. Os links estão aqui embaixo na descrição, tá certo? Bom, galera, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!